Mulheres indígenas de diferentes etnias denunciaram vários tipos de violência contra crianças e adolescentes indígenas no Brasil em audiência pública na Câmara dos Deputados. O debate foi promovido de forma conjunta pelas comissões de Amazônia e dos povos originários e tradicionais, de direitos humanos, minorias e igualdade racial e de legislação participativa. As violências incluem subnutrição infantil, preconceito nas escolas e universidades, assassinato de filhos de lideranças indígenas, violência sexual contra meninas indígenas, além de sequestro. Adriana Fernandes Carajá Coran, pajé cariri sapuiá do sertão baiano, afirmou que diversas crianças indígenas são separadas compulsoriamente das suas mães e o tema é silenciado, sem divulgação na mídia. As crianças indígenas que são retiradas dos seus territórios, de aldeias e também as que vivem em contexto urbano, passam por todo um processo de etnocídio, de apagamento e de genocídio. Então essas crianças perdem o direito a terem o seu bem viver, a viver com a sua família, a aprenderem a língua materna e a identidade. Isso é crime. A pedagoga Raquel Cubeio, mulher indígena descendente das etnias Cubeio Itucano, doutorando em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse que ocorre violência institucional do Poder Público Federal, Estadual e também das prefeituras. O descaso de órgãos que poderiam estar atendendo da melhor forma, tanto na saúde quanto na educação, as crianças indígenas, crianças que não deveriam estar passando por pobreza extrema, desde essa negligência em relação à vida, a cuidados básicos na primeira infância, da desnutrição, da falta de medicamentos. A deputada indígena Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, salientou que as violências ocorrem de forma diferenciada em cada estado e município. E o grande desafio é articular a política federal com as políticas locais. Ana Paula Sabino, da FUNAI, informou que a prioridade do órgão hoje é livrar crianças do povo Yanomami da morte pela fome. Dário Vitório Rutucara, da Associação Indígena Rutucara Yanomami, lembrou que 570 crianças Yanomami com menos de 5 anos morreram por causas evitáveis nos últimos 4 anos e que os dados foram levantados pelos próprios indígenas e não por órgãos públicos. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, que pediu a audiência, apoiou a criação recente pela Universidade de Brasília do Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias para reunir informações sobre a saúde indígena infantil e fortalecer o controle social sobre o tema. Representante do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, Assis da Costa Oliveira, disse que já foi instaurado o gabinete de crise para atuar no caso das violações contra o povo Yanomami ligadas ao crescimento do garimpo no território nos últimos 4 anos com conivência do poder público. Em breve, o Ministério deverá divulgar diagnóstico completo da situação. Para a Secretária Nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Juma Cipaia de Carvalho, é preciso fortalecer os órgãos responsáveis por implementar as políticas públicas para os povos indígenas, além de garantir a demarcação dos territórios deles, como forma de garantir a própria existência dos povos originários. Está acontecendo, para além de uma crise humanitária, está acontecendo, na nossa frente, o extermínio dos povos indígenas no Brasil. Assassinar, violentar nossas crianças e adolescentes é destruir o nosso futuro. Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Cláudia Cifalha informou que em 2022, o número de mortes violentas de crianças e adolescentes de até 19 anos que moram na Amazônia ilegal superou em quase 30% os homicídios nessa parcela da população na média do Brasil. Segundo ela, isso está ligado ao avanço das facções criminosas e do tráfico de drogas nessa região do país, que atinge crianças e adolescentes. Brasília, Lara Raj. Brasília, Lara Raj.